Olá, meu nome é Thales Souza, sou consultor especializado do condomínio Reserva Alférez em Bom Despacho. É o primeiro condomínio fechado da região, com área de lazer completa, segurança 24 horas, lotes planejados, com excelente localização, é um verdadeiro espetáculo. São poucas unidades, não fique de fora deste empreendimento inigualável. Legenda Adriana Zanotto